E aí pessoal, aqui é a Gagaia, e precisamos falar um tema curiosamente polêmico, mas extremamente necessário, que é como o D&D Dungeons & Dragons é um enorme problema para o RPG global como um todo. Já tomei um pouco desse assunto quando eu falei na época do OGL e tal, e nós temos que retomá-lo agora que D&D avança para a sua sexta edição, e como essa continuidade, esse avanço de D&D está se tornando cada vez mais um peso morto em cima do RPG como um todo. E este é um vídeo muito importante para todo mundo que gosta de RPG, que está entrando agora no RPG ou que já é veterano, especialmente a galera que defende muito D&D e suas infinitas variantes, incluindo Tormenta, Ordem Paranormal, a nova edição que é basicamente uma variante de Tormenta, que é uma variante de D&D. Todos os diversos D&Ds, excluindo os OSRs, mas eles também bebem da mesma fonte e trazem um pouco desse problema, que a grande questão é a seguinte, eu estava muito feliz com a possível queda derrocada, derrubada de D&D do topo dos RPGs, quando eles inventaram que a OGL, a licença deles para produzir material de D&D ia ser revogada, ia ser um grande problema de escala global, mas eles voltaram atrás, não é mesmo? Eles voltaram atrás. Isso é uma tristeza, isso é uma derrota para todo mundo, porque continuaremos sob o espectro de D&D. Porque qual é a grande questão disso? D&D, ele criou uma cultura do que é RPG, inclusive D&D é sinônimo de RPG, o que é horrível. É horrível que RPG seja sinônimo de D&D, e as pessoas usem o termo jogar RPG ou jogar D&D como sinônimos. É sinônimo de jogar RPG é jogar D&D, ao ponto de que às vezes algumas pessoas consideram que se você não está jogando D&D, você não está jogando RPG de verdade. Óbvio que isso é mais para a galera nova e tal, mas isso é um absurdo, isso é horrível. E eu vou mostrar aqui porquê os dois grandes critérios de porquê é tenebroso que D&D tenha o poder que ele tem e o alcance que ele tem. Em dois aspectos fundamentais. Primeiro, D&D como uma cultura consumerista. E segundo, o estrangulamento que D&D enquanto a base de RPG causa no mundo total. Primeiro, vamos para a maneira mais simples de compreender que D&D criou uma cultura do que é produzir RPG, certo? Que ele criou a cultura de consumo do RPG. Vocês já se perguntaram porquê que se usa dados tão diferentes em D&D comparado a outros jogos e outras coisas? Bom, inicialmente era porque era baseado nos jogos de guerra, mas em última instância para vender o uso de dados variados, dados caros, além da questão de ser bonitinho e dar uma cara única para o RPG, é porque é simplesmente consumo, venda. Não há nada, e aí eu posso pegar aqui, não há nada que não possa ser feito por um conjunto de dados de seis lados normais. Ou você nem precisa mais de dados físicos, você tem enroladores no celular, antes de usar celular você pode usar cronômetro para algum tipo de jogo de RPG, para o ímpar e tal. Por que fundamenta-se no uso de dados diferentes? É para seu consumo, para consumir, vender. Isso perpassa todo o D&D. Então, um dos fundamentos e complicações do D&D é o alto custo que agrega ao RPG. Então, o RPG, que é uma forma de jogo que poderia ser feito, deveria ser feito, simplesmente na fala e com paro ímpar e que nem precisaria de nada, é um dos jogos mais baratos que existem de se jogar e com maior retorno. Poucos jogos, ou talvez nenhum jogo do mundo tenha um retorno maior do que o RPG, que você não precisa de praticamente nada. Você pode ter um grupo grande de gente jogando e ele tem um custo extremamente baixo ou nulo. Pouquíssimos jogos têm o potencial de retorno tão grande quanto o RPG em termos de gasto e retorno de entretenimento. E é por isso que é necessário para as empresas conseguirem lucrar, desenvolver formas de tirar o máximo possível do consumidor. Tem os dados, tem as miniaturas, que para jogar D&D, o D&D adora fazer isso. Ele se coloca como um jogo da imaginação, mas aí ele vende trocentas miniaturas, trocentas coisas que se você quer jogar D&D de verdade, você precisa comprar, precisa utilizar as regras complexas que parecem um jogo de tabuleiro. E por fim, você tem os livros enormes. Toda essa ideia do RPG precisar de livros gigantescos, e você só ser um RPG de verdade se tiver um livro gigante, veja a Ordem Paranormal que foi lançada com trocento talhões de páginas. E o grande problema é isso aí, tormenta a Ordem Paranormal, D&D que precisa de três livros gigantes para funcionar. E o grande problema é que as regras, na maioria das vezes, são redundantes. Esses livros não precisariam ter trezentas, quatrocentas, quinhentas páginas. Na maioria das vezes, eu podia resumir tudo em trinta páginas. Se bem que nem é possível, para ser extremamente sincero, porque por conta de todas as regras complexas e dificuldades, você necessita de livros gigantes. Então, a primeira barreira do D&D para o mundo inteiro é essa construção fabril, essa construção megalomaníaca, megatônica, gigantesca de material para ser consumido, comprado, quando não é necessário. Você cria a ideia do RPG como esse produto caro, que deve ser consumido de forma cara. E isso perpassa toda a indústria. Mas o segundo aspecto de D&D é ainda pior, que é a associação do D&D como RPG. Porque quando você associa o RPG, a função do RPG como um todo, para ser deideística, aí você vai ter um problema muito maior, que você não está apenas consumindo e obrigando as pessoas a comprar o seu material. Você diz que as pessoas têm que comprar o seu material para ser RPG. E se você não está fazendo como D&D, você não está fazendo RPG. E vamos agora deliberar sobre essa parte que é muito pior. Antes de adentrar nela, como sempre, eu produzo jogos. Eu tenho uma produtora de jogos pequenininha, mas espero que cresça no futuro. A gente tem jogos de cartas, jogos de tabuleiros sendo desenvolvidos. É Toriwani, T-O-R-I-W-A-N-I. Vocês podem achá-la no Instagram, mas temos também desenvolvimento de sites e tal. Tem na descrição do vídeo, Toriwani, para vocês seguirem, para vocês estarem lá. E espero que goste das coisas que nós estamos produzindo. Retornando à problemática do RPG. A grande associação do D&D como fundamento do RPG atrapalha tudo. Vamos começar com várias coisas. Medievalismo como base do RPG. Basicamente, você vai jogar RPG ou você vai começar com medieval. Medieval é a base, medieval é a regra, medieval é o que você tem que fazer, senão não funciona. E por aí vai. Então, tipo, esse fundamento já é um problema. Porque você estrangula grande parte da variabilidade. Nós temos outros grandes, fortes dos RPGs, como o RPG de horror, com o chamado de Cthulhu, e RPG de super-heróis. Eu diria que esses são os três grandes tipos de RPG. Investigativo, paranormal, heróis e medieval. Mas medieval ganha de lavada. Lavada infinita em cima de tudo. E aí você estrangula quem tenta produzir diferente de medieval. Mas o grande problema é quando você associa que RPG é D&D, você obriga todos a seguirem a fórmula de D&D. Que é as classes, as perícias engessadas, o sistema de talentos que ficou muito famoso por causa de D&D 3ª edição. Então você cria um meio, uma maneira de jogar RPG que obriga o mercado inteiro e as pessoas inteiras a seguir. Porque D&D é um sistema engessado, pouco prático, difícil, ruim. D&D só existe pra jogar bem os sistemas gamistas. A ideia gamista de você matar bicho, pegar tesouro e ficar forte. É pra isso que D&D foi feito. Ele é um péssimo, 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 péssimo. Um dos piores sistemas que existem pra se tornar a cara da RPG. Um dos piores que existem. Talvez o pior possível seja botar um sistema como D&D como a cara da RPG. Porque as pessoas acabam sendo obrigadas a ter que forçar D&D pra jogar tudo, investigativo. Quantos RPGs de Kutu não existem de D&D onde você tem investigadores ganhando pontos de vida, ganhando super força, super habilidade quando faz zero sentido? Ou todos os outros sistemas onde combate não são foco, onde a parte social é o principal, que são jogados de escanteio porque D&D tem que superar todo mundo? E a grande coisa é essa. D&D ser a cara da RPG é horrível. Horrível, horrível, horrível. Destrói a possibilidade da RPG em todas as suas inúmeras fundamentações. Como uma resolução social, construção de sociedades, os RPGs investigativos, os RPGs cooperativos, os RPGs que mudam os diferentes conflitos, os diferentes focos. O RPG é mais focado em cenas, mais na dramaturgia, mais na narratividade. D&D é horrível. E aí tem várias pequenas mecânicas que são adicionadas como inspiração, que a galera pagou pau pra D&D. e falou, nossa, que ideia fantástica, a inspiração. E aí tem que analisar, pelo amor de Deus, que patética a inspiração. É uma forma muito mais limitada de que outros, dezenas e dezenas de outros jogos fazem. A começar todo o gênero narrativista, que começado com The Pool, que vai para Troll Baby, que vai para Sorcerer, que vai para Fate, que é o maior representante atual do narrativismo, ou então até mesmo para as formas de recuperação dramática, como você vê em Vampiro à Máscara, todas as variantes de Vampiro, sistemas interpretativistas, sistemas simulacionistas, D&D, ser a cara do RPG, destrói as possibilidades do RPG serem muito maiores. Exigem que todo mundo siga a fórmula combativa gamística de D&D, força, regras específicas focadas em combate, solução de desafios e conflitos, e subir de nível e classe, e várias outras questões. Fora isso aí, somado à questão consumerista, você cria produtos gigantescos que têm que ser absorvidos em quantidades de centenas de páginas, produtos caros, produtos difíceis, fechados numa caixa limitada, e é isso que D&D faz. D&D ser a cara do RPG é um dos maiores problemas, entraves e dificuldades para o RPG sair do buraco que ele está. Porque quanto mais o RPG é bem visto, mais ele cria esse mesmo buraco, de ser no máximo um espetáculo para ser visto, ao invés de ser uma abertura, uma forma simples de que novatos podem adentrar, uma forma de entretenimento que todo mundo pode participar, sem ter que gastar muito, sem ter que estudar muito, porque essa é a grande questão. D&D cria um funil que está cada vez mais estrangulativo sobre as pessoas. Cada vez mais gente conhece RPG, mas cada vez mais gente parece que observa RPG de longe, como algo impossível de ser jogado, você tem que experimentar o RPG como um show, que é isso que está acontecendo nas streams. Muita gente vendo, pouca gente jogando. Porque vê, nossa, como é caro, como é difícil, tem que ter a miniatura, tem que não sei o que, então você vai assistir. E aí tenta jogar, vê que a pessoa se acha burra demais, ou pobre demais para poder jogar, e foge do RPG. Isso eu tenho visto e tem me deixado muito irritado. E isso é herança de D&D. Eu espero que as coisas mudem, eu espero que D&D não se mantenha no topo, eu espero que revoluções aconteçam no RPG, para que ele não vire quase como uma aristocracia do entretenimento, sabe? Esse é um medo que eu tenho, mas parece que é para isso que está caminhando. Mas enfim, digam o que vocês acham, comentem, e aqui foi o Gahia. Até a próxima, pessoal. Falou-os.